Na sua trajetória Prepare o culto da vitória, vem resposta aí Prepare o choro de alegria, flore, resposta aí Prepare pra pagar o voto, vem resposta aí Tá decretado, confirmado e ninguém pode impedir Prepare pra viver, eu tô Prepare pra marchar na terra, vem resposta aí Prepare o mito de vitória, hoje são dias seguidos Tchau